Olha, a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina, estamos com a vereadora Wédia de Bila, ela que apresentou um requerimento aqui na sessão da Casa do Dr. Murilo Silva e fala pra gente nesse momento, Wédia. O requerimento é um tema que a gente já chegou a falar sobre ele, que é a instalação de um posto de saúde aqui na cidade. Você tinha uma emenda já conquistada e aí agora você está solicitando a construção. Isso, a emenda foi solicitada, pedida a Augusto Coutinho, essa emenda veio para a Prefeitura de Carpina e me deram o retorno que está em fase licitatória para começar a construção desse posto no bairro Santo Antônio. E que haja visto a necessidade da população crescente lá do bairro Santo Antônio, esse posto vem ajudar toda a população de lá. Na sessão de hoje você tratou de solicitar e aí já tem um retorno positivo de que está no processo licitatório. Sim, já entrou em processo licitatório e daqui a alguns meses a gente tem o retorno do início da construção do posto de saúde. Um grande abraço, obrigado pela participação, até a próxima. Obrigada, obrigada a todos. Valeu, está aí portanto a vereadora Wedsha de Bila falando conosco aqui na sessão da Câmara de Vereadores de Carpina.